Fala pessoal, terça-feira dia 25 de agosto de 2020, estou extremamente cansado, porque hoje passei o dia editando vídeo para adiantar lá para o canal e vamos lá, aonde começa a minha experiência, minha experiência começa na aceitação, ontem e hoje foi primordial para mim, para minha energia, para minha aceitação e estou com muita dor na coluna, estou falando baixinho aqui, são quase 4 horas da manhã de quarta-feira, então venho aqui só relatar o dia 3, a história é muito mais longa do que a gente imagina, é uma missão que eu tenho a cumprir, uma missão de documentar isso tudo, para que isso um dia serva para ajudar alguém, esse é o meu real objetivo, para quem não sabia eu tinha um problema extremamente delicado com álcool há muitos e muitos anos, eu estou hoje há uma semana abstênio de um alcoolismo que eu tive basicamente em toda a minha vida, eu comecei a beber com 13 anos de idade e por isso eu vou precisar operar o coração, vou precisar botar 3 pontos de safena, mas está tranquilo, eu sei que a vida é feita de consequências, eu sigo uma linha cardecista, espírita, então acredito na consequência que a gente vem aqui para essa vida para aprender, então eu acho que eu tenho uma missão, acho não, eu tenho certeza que eu tenho uma missão, que é uma missão de divertir as pessoas, porque eu sou artista, de levar a minha voz aos personagens e se essa é a minha missão, eu cumpri a missão, mas antes eu tenho que me tratar, pela consequência de um mal que eu mesmo ingeri a minha vida toda, eu bebia praticamente durante um tempo meia garrafa de vodka por dia, misturado com refrigerante, isso me colocou diabético, fora as besteiras que eu comia, biscoito, doces e tal e agora pela dor estou tentando entrar em uma conscientização um pouco mais madura e estou fazendo esses vídeos diários como uma grande terapia, eu quero que isso se transforme num documentário e eu vou levar isso à frente e vamos ver até que dia termina esse documentário, como a gente vai poder decupar isso tudo e transformar isso num ato filantrópico, em palestras, em visitas a locais com pessoas com problemas de dependência química, problemas de depressão, não sei, eu acho que o estudo do espiritismo que eu tive durante esses sete anos que eu tenho com a Cris me ajudou a treinar essa maturidade e essa maturidade como um filme que a gente viu agora no filme do Divaldo Franco, essa maturidade era só um treino, era só uma uma forma de aprender um pouquinho da doutrina que é baseada no amor e na caridade e a gente foi muito egoísta durante muito tempo, a gente não pensou no próximo, a gente só pensou na gente, no nosso bem-estar, no nosso trabalho, então se eu tenho uma missão maior e eu tenho que passar por essa aprovação, eu vou passar de verdade com 150% de certeza que eu vou ser vencedor. você acredita na mudança de uma pessoa? Essa é a pergunta que eu deixo pra você, fiz essa pergunta pra Cris hoje três vezes, eu nunca senti tanta força numa mudança vindo de dentro de mim, senti diversos arrepios ontem, como se fossem intuições, não sei dizer, não sei dizer, mas era mais forte do que eu, e eu decidi mudar, decidi, e até me perguntei a respeito de como é que é se eu iria ficar com crise de abstinência, engraçado que eu não tô conseguindo nem pensar nisso, porque eu tô tão decidido, eu parei de fumar cigarro há sete anos, eu agora tô quebrando essa máscara do álcool que não proporcionava a minha total reflexão sobre a vida, minha total, meu total entendimento, meu total equilíbrio, então eu vou começar a buscar esse equilíbrio a partir de agora, é a terceira fase da minha vida, digamos assim, sabe? Eu tô bem confiante, e vou deixar aqui uma frase que eu citei há pouco tempo, foi inclusive no meu aniversário, dia 15 de agosto, onde eu não tava tão bem, eu citei o seguinte, eu tô na melhor fase da minha vida, e hoje eu falo pra vocês, eu tô na melhor fase da minha vida, e eu vou documentar cada dia por escrito, por vídeo, por qualquer mídia audiovisual, porque eu quero, eu quero ter isso guardado pra minha vida, eu quero que isso sirva de uma história pra mim, primeiramente, uma história de superação minha, é um desafio pra mim, e como diz o derivante, né, faca na caveira, faca na caveira, guerreiro, toca o terror, vamos lá, apenas mais um dia, até amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto